E olha só gente, o dono de uma padaria e não supermercado, como eu falei anteriormente, em Fernandópolis, foi morto ontem à noite com um tiro no peito. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. As câmeras de segurança registraram toda a ação. De acordo com a polícia militar, dois bandidos armados com revólveres invadiram a padaria do comerciante no momento em que ele fechava o estabelecimento. Os criminosos renderam um cliente e logo em seguida atiraram em Célio Bussato dos Santos Júnior. A bala acertou o coração da vítima que morreu no local. A polícia investiga o crime e está à procura dos suspeitos. Realmente é um absurdo. Tem como soltar as imagens novamente para mim sem o áudio. Quem está aí disparando o VT para a gente, por favor, para mostrar essa ação da bandidagem em Fernandópolis no canto esquerdo do seu vídeo. A gente observa que eles chegam, vão até o fundo da loja, a câmera não pega muito em detalhes, né? Quando então o comerciante acaba reagindo ali para cima, tentando se defender e leva o tiro. O tiro acertou o coração, ou seja, acerta em cheio. Infelizmente ele já cai, uma imagem realmente muito forte e os bandidos assustados acabam fugindo, deixando essa vítima para trás. A polícia tenta aí trabalhar para conseguir prender os criminosos. O que dificulta a ação é o capacete, né? Taca um capacete, fica mais difícil de identificar. Mas as roupas, características e informações também de testemunhas podem ajudar a polícia. Tchau, tchau.